Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Moendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Ah, que gostoso, olha só Pra fazer teu lar Mãe querida Eu te amo mais que tudo, mãe Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Pra sempre Vou te amar Acreditar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Se alguém Já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve desse temporal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar Tudo 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 Você Ai meu Deus Meu Deus Você é muito linda A mamãe tá aqui, filha A mamãe tá aqui A mamãe tá aqui A mamãe tá aqui Não tenha medo, pare de chorar Me dá a mamãe, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Que orgulho dessa vez pra chorar E o seu olhar A força pra votar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar E no meu coração Você vai sempre estar E o meu amor Contigo vai seguir No meu coração Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Vai estar aqui No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui 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 Oh, sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui E aí E aí